Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Isso aqui é o Rádio O primeiro é o sapo oi uma vez que eles eram a vez que nunca não estou indo não vou estar aqui né e aí eu vou lá o que eu vou dar lento eu vou pular com um foto eu vou fazer eu vou pegar uma roupa que eu vou pegar eu vou pegar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, o diabo para aqui! Oi, simbindo! Ai, simbindo já! Agora molho, né? Ai, oi! Naman daí, migri, oh! Tanah! Donya, asa to? Selidunya! Ah, viri daí, nalapok! Ok! Oh, vidi, mandai tamo aki nito habitat! Habitat! Hmm... Opaho!